Fala galera, alô você, se liga nesse sound aqui, olha esse depoimento irmão, se liga! Elias Mas, andando a pé, porque carro, eu perdi né, que não era meu, já mudar com a mão e tirar com a outra, cê tá ligado? Andando a pé, no mó veneno, eu lembrei que alguém falou pra mim, meu, Deus tem um plano na sua vida, eu lembrei das veia, aquelas mulherzona de coque, tá ligado? Deus tem um plano na sua vida, e pai, eu, para, minha mãe falava de Deus pra mim, eu falava, aí, se o seu Deus me der cem reais, eu vou pra igreja. Barato é louco né, mas irmão, na situação que eu tava, eu precisava falar com alguém, eu vou falar com quem, vou falar com meu parceiro? Com meus amigos? Casbina que eu catava? Vou falar com quem? Na situação que eu tava, irmão, com o coração arrebentado, eu resolvi falar com Deus, pai, quando eu entrei naquele lugar, uma pessoa já veio e me abraçou, falou que me amava e não entendi nada, porque nem minha família acreditava mais em mim. Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar e resolvi falar com Deus, e aí foi só lá, o homem falou, e eu disse, pai, quantos espinhos já pisei, senhor? Senhor, não foi fácil, mas eu cheguei, mas eu cheguei, mas eu cheguei, muitas pedras me atiraram, eu sei que errei, papai. As lágrimas que já rolaram, senhor, eu já sequei, mas já sequei, eu me ajoelhei, eu clamei, eu chorei, pai, me ajoelhei, chorei, clamei, eu caí, mas foi o senhor que me deu forças pra levantar outra vez, senhor, eu sei que pra ti eu tenho valor, papai. E que eu só posso confiar no seu imenso amor, e que posso confiar no seu imenso amor, porque mesmo sendo pecador, o senhor me ama como eu sou, eu sei que o senhor me ama como eu sou, e amas como eu sou, senhor. Fala galera, louvo, sim, ave maria, que saudizinho bacana esse pessoal, tá louco? E vamos a palavrinha do dia, se liga aí. Todo aquele, pois, que escutar as minhas palavras e as praticar, assemelho-a-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. E desce chuva, correm os rios, assopram os ventos e combaterão aquela casa, só que ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos, que combaterão aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Palavrinha de Mateus 7,24, tá aí pra vocês. Senhores, é ouvir a palavra do grande mestre Kekei, o nosso poderoso Deus, e praticá-las, que a sua casa será construída sobre uma rocha. Mano, não tem ninguém que vai derrubar a sua casinha, se você fizer de acordo com a palavrinha do nosso pai, tá claro? E é isso aí, galera, Mateus 7,24. Depois dá uma lidinha lá, pra você se inteirar mais da palavrinha do nosso mestre. Pessoal, e vamos aqui, antes de ir aos comentários do último vídeo, já vou dizendo aqui que tem quadro novo na parada. Já tem quadro novo pra vocês. Como é que chama o quadro novo? O quadro novo segura essa pedrada. O que é que é esse quadro novo, pessoal? Que olha, pra você ver que eu não manjo nada de computação. Então, pra você que entende um pouquinho de computação, quiser me ajudar gratuitamente, né? Não vai querer, né, forrar em cima de mim, né, mano? Mas, sei lá, pra dar um design legal pra esse quadro novo, que é o quê? Segura essa pedrada! O que é que tem nesse quadro novo? Galera, eu vou falar logo na tampa, assim, ó. Pá! Na tampa pra vocês. Dicas sobre o pôquer, tá bom? Dicas sobre o pôquer. E botei dois temas na aula de hoje, aqui, na nossa aula de hoje não, mas no nosso vídeo de hoje, que seria o quê? Mi, mi, mi e evolução do jogo. Primeiro tema da aula de hoje não, mas, de novo, eu tô dando aula, né? Eu acho que eu tô dando aula aqui. Então, mas, primeiro tema do nosso quadro novo, segura essa pedrada, é o seguinte, mi, mi, mi. Galera, o que eu vejo, nego, chorando com bad beat, não tá escrito. Mano, você não aguenta tomar bad? Sai do jogo! Sai deste joguinho! Não tem jeito, senhores, enquanto os senhores estiverem jogando, vão tomar bad beats. Não é que as bads são grandes, é que, senhores, é probabilidade. Se você joga, por exemplo, no online, você joga, por exemplo, oito mesas, são várias mãos que acontecem ao mesmo tempo. E parece que você toma muita bad, mas não, a probabilidade é aquela da estatística mesmo. Por exemplo, quando você tem um Aise Rei e o cara tem um Aise Dama, a probabilidade do cara acertar aquela dama, e se for um AIM pré-flop, por exemplo, é de uns 27%. Senhores, 27% é quase uma a cada três. Uma a cada três vezinhas. Então, isso acontece mesmo. Não é que você está tomando muita bad, não é que a sua conta é fedida, é que é probabilidade. Isso vai acontecer, pessoal. É inevitável. Isso vai acontecer. É uma questão de matemática. Matemática é uma ciência exata. Isso vai acontecer. Se você não está aguentando as bad beats, mano, não se envolva muito. Porque isso vai acontecer. É claro que uma frequência imensamente menor do que as vezes que vai segurar, claro. Mas você sempre... A memória é seletiva, né? Você sempre acha que está tomando mais bad do que o normal. Mas isso não é verdade. Tá bom? E aí eu vejo muita gente reclamando das bad beats. E agora entra o segundo tema. Que é o quê? Evolução do seu jogo. Beleza. Então, você está reclamando muito. Mas quantas session review, quantos torneios que você jogou, você analisou esse ano? Você analisou pelo menos três torneios que você jogou esse ano? Pelo menos três. E nós estamos aqui no décimo mês do ano. Pelo menos três. Você já analisou os torneios que você jogou? Para saber se você jogou bem, se você jogou mal. Já analisou isso? Você já mandou mãos interessantes para o seu amigo? Interessantes. Não é aquela que você tomou bad, não. Interessantes. Para discussão. Mandou já pelo menos umas quinze esse ano para o seu amigo? Que está num patamar acima do seu, vamos falar assim. Para que ele possa aumentar a sua... Abrir a sua cabeça com relação ao pôquer? Você já mandou uma rende history para o seu amigo analisar? Para ver o que ele fala das suas mãos jogadas? E isso, né? Não, né? Você quer só melhorar o seu jogo jogando. E é errado. Senhores, o maratonista, ele só começa a correr no dia da maratona? Não! Ele treina antes. E você tem que treinar o seu jogo também. Você tem que identificar os seus erros. Você já olhou no Shark Scoop? Qual a sua porcentagem que você cai em early game? Ou seja, no início do torneio? Você já sabe isso? Qual a sua porcentagem? Me responde aí. Não sabe, né? Porque não está analisando o seu próprio jogo. Como é que você quer evoluir o seu próprio jogo se você nem conhece o seu próprio jogo? Não dá. Não vai. Não vai. Então você tem que começar a olhar. Pô, eu sempre estou caindo, Gustavo, ali entre os blinds 200 e 400. O que está acontecendo nesse nível de blind? O que você está fazendo de errado? O que está acontecendo? Você está chegando só curto? Você sempre coloca muita ficha naquele nível de blind? Naquela margem ali entre os blinds 200 e 400? Começar uma fase intermediária? E aí, como é que é? Entendeu? Tem que analisar o seu próprio jogo, pessoal. Para você saber onde é que você está errando e procurar evoluir. Não é? Só jogar, você vai levar 5 anos para aprender alguma coisa séria no pôquer. Tá bom? Se você ficar só jogando. Estudo. Por exemplo, na minha época, de estudo eu estudava, jogava 20% e estudava 80% o joguinho. Você só joga 80% e estuda 20%. E o seu estudo de 20% deve ser. Não, li um artigo do Akari. Tá bom já. Tá bom, vamos para o jogo. Ah, irmão. Se ficar desse jeito aí, vai ficar difícil. Entendeu? Enfim, acabamos o quadro. É um quadrozinho bem curto, tá bom? Para vocês, mas é só aquele... Segura essa pedrada. Vai ser na cara mesmo, pessoal. Não vou aliviar nada aqui. Vai ser só tapa na cara. Tá bom? E aí, se vocês quiserem falar alguns temas aí no próximo vídeo, fique à vontade para a gente estar discutindo no... Segura essa pedrada. Beleza? Pessoal, vamos aos comentários do último vídeo. É claro que eu vou alongar um pouco mais esse vídeo, né? Por quê? Porque, né? Coloquei um quadrozinho novo aí e vai ficar um vídeo um pouco maior. Tá bom? Zico aqui no último vídeo, que foi a terceira parte, né? Do nosso 11,10K. 11 dólares, 10K. Dá o sim. Já me denomina desse jeito. Beleza. Me tira uma dúvida. Aqui nos 22 minutos e 20 segundos, o Vala Vala é um bem jogado, uma linha de raciocínio excelente. Enfim, você foldaria se o cara chovar? Já respondi aqui para você, não, que era 4bet para abraçar, né? No Vala Vala era 4bet para abraçar, devido ao metagame que existe, o histórico que existe, o level que existe, entre eu e o risco zero naquela situação do torneio. Daniel aqui, 8 e 5 off. Que jogo é esse? Tá louco. Abraço, irmão. Tamo junto. Jairim, jogo fino, mano. Mano do céu, tu passou uma semana sem postar vídeo, eu já estava virando durinho. Que isso, mano? Tem que rever os antigos então, se eu não postar um vídeo aí, hein? Michael, grande Gustavo, cara, tenho jogado, perdão, tenho jogado tentando seguir as suas linhas de raciocínios e graças ao bom senhor, tenho melhorado o meu jogo. Fico feliz, continuo o bom trabalho e os vídeos, que estão cada vez melhores e mais explicativos. Valeu, Mark, tamo junto. Fábio Santos, mais um ótimo vídeo. Valeu, Fábio, tamo junto. Matheus Medeiros, boa, Gustavo. Mande um salve aí. Tá isso. Salve para o meu amigo Matheus Medeiros. Está aí, grande salve para você, irmão. Osmir, fala, Gustavo. Estava bem desanimado, quase desistindo, mas por não achar o material didático, barra vídeos, né, aqui, de boa qualidade para aperfeiçoar os meus estudos no pôquer. Amo esse jogo, não pretendo ser profissional, mas também não quero ser um deficitário. Então achei o seu canal. Cara, meu jogo mudou. Olha aí, ó. Galera, é isso aí, galera. Vamos todo mundo evoluir juntos, tá bom? E agradecer a quem? Ao nosso paizinho, tá bom, pessoal? Lucas Freitas, valeu, Osmir. Forte abraço. Lucas Freitas, sempre vídeos de qualidades e bons jogos. Assim, você está ajudando muitos jogadores a melhorar o meu joguinho. Vamos aí, Lucas, estamos juntos. E Leonardo aqui, nesse vídeo, Gustavão. Estamos juntos, pessoal. Vamos que vamos, tá bom? Galerinha, então, vídeos, comentários feitos, quadro novo, segura essa pedrada, entendeu? Pessoal que quiser me ajudar aí com relação ao design do vídeo, entendeu? Gustavo, olha, manda isso aqui para você colocar quando você falar sobre segura essa pedrada. Se me manda aí um, sei lá, uma imagem, sei lá, alguma coisa que eu posso colocar aqui no vídeo para ficar legal, né? Dividindo um quadro do outro, tá bom? Tá bom, pessoal? Vou aguardar de vocês aí. Vamos, então, à nossa quarta parte do vídeo. 11 dólares, 10K, né? E a gente, última mão que foi jogada. Aqui já estamos na CMFT, tá? Foi esse 5 e 8 que a gente abriu aqui. Tomei o call. Check. Sebetzinho aqui, passou, traz o dinheiro. Foldamos aqui mais. Senhores, aqui é CMFT. O braço vai comer solto, tá bom? O bracinho vai comer solto. Então, vamos ver aqui, ó. Risco zero abriu. Tribet, já soltei o braço. Já. O que é isso, Gustavo? É um bloco de concreto. Pesado. Já soltei logo o braço aqui no risco zero. Mais uma vez, esse level que a gente está criando. Mas aí, o small blind aqui, o alienígena, que é um regular brasileiro, salvo engano. Só que ele é um jogador meio durinho, né? Já chova aqui tudo, já põe tudo na tela. É aqui, 9 e 8 é bem tranquilo de foldar, né? Infelizmente, não passou. Segue a vida. Foldamos mais algumas mãos. 6 e 5 aqui. Eu subi contra o alienígena, que é um jogador meio tight. Ele me dá call. Bateu o flop, eu fui para o sebet. Meio que quase um sebet por blef, isso aqui. Ele me dá call. Turn, traz um valete. Eu dou check. Ele check, né? Pode ser que ele jogue assim com flush draw, straight draw. Talvez ele queira ver a equidade do flush, já que ele é um pouco durinho, né? Ver se ele acerta. Dobro um valete. Eu resolvi sair aqui de bloco em bet, né? Por achar que meu 5 pode ter um valor. E quando eu faço isso, o 9, provavelmente, que ele possa ter também jogando dessa forma. Vai acabar dando só call com medo de eu poder ter uma possível trinca, né? E aí, então, eu fiz só um betzinho balandro aqui, para ver se eu consigo ver um showdown barato. E ele acaba foldando e traz o dinheiro. Traz o dinheiro. Próxima mão, 10 e valete na... Perdão, 10 e dama naipadinho. Parceiro aqui abre, o que que faz? Tribete nele. Então, pessoal, olha aqui, ó. Mais uma tribetezinha. Todo mundo folda e traz o dinheiro. Foldei mais algumas mãos aqui, aqui, bem semi-FT, né? Dama 3 off. Bracinho largo. Raise. Bracinho largo. Subiu a temperatura. Todo mundo folda e traz o dinheiro. E aqui está formada a mesa final. Senhores, essa mesa final aqui foi uma mesa final bem interessante, tá bom? Então, porque tem diversos regulares aqui nessa mesa. Os jogadores aqui são regulares. Esse aqui é um brasileiro regular também. Salvo engano, do 4Bet, não tenho certeza. O Alienage também é um regular. Esse TT.exe também acho que é um regular. O Felipe também acho que joga no time do Grigolete, não tenho certeza. Eu não sei. Ele joga também para um time. Então, acho que ele joga para um time, não tenho certeza. Tem diversos regs aqui nessa mesa. Essa mesa aqui vai ser bem solta. Está todo mundo realmente grande em ficha. Não tem muitos jogadores curtos. Vamos ver como é que a gente desenvolveu essa mesa final aqui. A gente foldou aqui já no começo. Foldamos aqui algumas mãos. 4x4 aqui. Raise do TG resolveu foldar. Bem de boa. Foldamos aqui mais algumas mãos. Comecinho um pouco mais duro mesmo. De FT. Vamos deixar os shorts um pouco caírem. E essa aqui já é a primeira mão interessante contra o brasileiro aqui. O Cosec. Que a gente já se envolveu algumas vezes também. A gente abre aqui da posição do Small Blind. Ele dá call. Bateu o flop. A gente tem duas over e flush draw. Eu vou para o C-bet padrão. Ele call. Esse call dele, cara, pode ser várias coisas. Pode ser o próprio 10. Pode ser alguns 5s e 4s que ele não acredite. Pode ser flush draw. Pode ser situações que ele está só vendo o que eu dei a essa C-bet para ver minha reação no turn. Enfim, turn não muda muito. Mas eu resolvo ir para o segundo barril. Pela equidade, mais pela equidade da minha mão. Eu tenho aqui duas over e flush draw ainda, né? Então, vou tentar tirar ele dessa mão agora, né? Olha, você pode ver que meu size no turn é um bloco de concreto, né? Que mais de meio pote, né? Já soltando logo essa bucha aqui no Cosec, né? Para ver se ele larga aí. E ele é ossinho duro de ruer, mano. Não largou, não. Deu o segundo call. E o river. Valeu, Deus! E a situação é o seguinte, mano. O pote tem 220 mil, né? Se eu dou check ele beta, provavelmente eu vou pagar, né? Então, eu resolvi o quê? Tudo na tela. Três blocos. Isso aqui eu mesclo muito o meu jogo. Ele pode pensar que isso pode ser desde flush no flop a airs completo, tipo, simulando um possível blefe, né? Eu acho que às vezes ele... Eu só deixou porque eu acho que ele pode me pagar com 10 aqui, achando que... A gente já tem esse level, né? E tal. Já tem um histórico aqui. Eu acho que ele às vezes pode me pagar com 10 aqui, achando que eu estou blefando, né? Mas o fato é que ele acaba foldando a mão. E a gente, de qualquer forma, puxa um excelente pote aqui, né? Já crescemos um bom nosso stack aqui, né? Nesse início. Subimos aqui esse ice de 6 off. Tomei dois calls. Flop vem... Vala ice de 8. Viram da check, outro da check. Cara, aqui eu resolvi se betar. Tentar matar logo essa ação. Passou, traz o dinheiro. Foldi aqui mais algumas mãos. Ice de 9 aqui. Parceiro abre raise aqui, também um regular. Já vamos para o tribet aqui, né? Que o braço aqui é largo, né? E aí, olha lá, ó. Ó o cosack. Tudo na tela. É, mano. O negócio aqui foi feio, viu? O pessoal aqui estava o tribetando e forbetando muito. Eu estou pulando algumas mãos aqui. Mas, se vocês depois, se pudesse passar, vocês iam ver que está rolando muita action. Muito, muito raise e tribet. Aqui não. Vamos ver essa daqui. Raise, olha lá. Tribet, forbet, está vendo? A mesa estava, sim, numa dinâmica muito forte de raise e tribet, forbet. Então, estava bem tensa. All in, fold, fold, está vendo? Essa aqui exemplificou bem como é que estava a dinâmica da mesa. Na FT. Tá? A gente estava numa mesa bem que estava tendo muitos moves, né? A gente até jogou um pouco mais tranquilo. Olha lá. Aqui, de novo, abriu raise e tribet no irmão aqui. Realmente, essa dinâmica estava bem forte na mesa. Ele acaba me dando call. E a gente bate o flop aqui. Rei, rei, oito. Eu sonho de flop, né? Ele dá check. Senhores, eu vou se betar aqui porque eu vou se betar tudo. Desde as mãos que eu acerto até as mãos que eu não acerto. Então, se eu dou check aqui, ele começa a desconfiar, porque ele está claro para ele, como sendo regular, que eu vou se betar tudo, às vezes que eu acerto e às vezes que eu erro. Então, eu tenho que se betar até mesmo para esconder um pouco do meu rei, porque eu se betaria tudo, né? Ele acaba foldando tudo bem e a gente puxa mais um bom pote. Foldamos aqui mais algumas mãos. Vem esse 4 e 10 aqui. O Big Blind é um Big Blind duro e curto. Então, eu resolvi abrir aqui, já que ele é durinho. O Cosec me dá call e aí ele estoura. E aqui eu vou foldar bem tranquilo. O Cosec também acabou foldando, né? Apesar de um pote gigantesco ali. Foldamos aqui mais algumas mãos. 9-7 suited. Essa mão foi bem interessante. Felipe abre aqui do CO. Toma call do botão. E eu até nesse momento, eu lembro que eu pensei se eu esquisava, né? Se eu dava um tribet aqui nos dois ou se eu dava só call. Eu optei só para o dar call, né? Para vir um flop. Meu stack não. Eu sei que meu stack não é um stack grande, né? Meu stack é um stack de 20 blinds, basicamente. É um stack relativamente curto, né? E aí a gente acerta o nosso sonho de flop. Porque pegar o flush draw aqui, cara, era quase tudo o que eu queria. Claro que eu queria full house e tal. Mas eu queria um flush draw já era o suficiente, né? Então, eu vou dar de check aqui. O Felipe faz um c-bet. O c-bet quase um terço, mas um c-bet ainda relativamente bom. O parceiro fold aqui, eu tinha uma decisão, cara. Eu acho que jogar de check call aqui é muito evidente que você está no flush draw, né? Então, fica muito fácil a leitura do Felipe. Às vezes pode ser que eu faça isso com as, mas ele vai me botar mais em flush draw porque eu não tribetei pré-flop. Então, eu acho que alguns ases eu tribetaria. Enfim, e aqui eu tive uma decisão que foi a seguinte, mano. Eu vou dar check raise no flop e chove no turn. Porque aí é muita força, mano. E eu decidi esse plano. Eu quis arriscar aqui, de certa forma, o nosso turninho no flush draw. Mas eu tenho uma grande possibilidade de fazer ele foldar. E assim, não vai ser um check raise tranquilinho. Olha o bloco. Segura esse bloco, mano. Que aí, mano, ele já sabe. Nossa, mano. Ele vai chovar no turn. Eu boto ele numa situação extremamente desconfortável. Até com o ases de x fraco. Que ele possa ter, ele fica totalmente desconfortável como eu jogo dessa forma. E quando eu faço 120, ele já está meio que sabendo que o turn vai ser chove. E aí eu boto ele numa situação extremamente desconfortável. Eu lembro que ele tancou o time aqui. Pensou bastante. E acabou foldando. E traz o dinheiro. Traz o dinheiro. Foldei mais algumas mãos aí. Um 7, 6 off aqui. O parceiro abre aqui do CO. Que esses caras estão abrindo tudo, né. Então, resolvi logo tribetar essa parada. E o Cosec me forbeta. Senhores, a dinâmica é essa. Essa dinâmica aqui foi bem interessante. Foi uma FT muito nice que a gente jogou aqui. Teve uma dinâmica bem grande nessa FT. Então, aí a gente tribeta a light. Aí o que acontece? O TRN vai e põe tudo na tela. Eu acabo foldando. E o Cosec? Folda também. Ei, Cosec. Bracinho largo aí também, hein, irmão. Foldando o forbet e tal. De boa. Faz parte do jogo, né, mano. Esse aí. 8, 7, suda de subir aqui da posição do TG. Tomei um tribet do Felipe aqui de small blend. Geralmente esse tribet de small é muita força. Resolvi foldar aqui. De boa. As e 10. O parceiro abre reis do Cosec. O outro aqui dá call do small. E eu já falei. Mano, o pote já é gigantesco aqui. Por mais que ele abra do TG. A gente já sabe que ele tem uma dinâmica de jogar bem agressivo, né. Então, ele pode estar abrindo mãos marginais aqui. O pote é gigantesco aqui pra gente. É extremamente bom. E aí eu resolvi já colocar tudo na tela. O Cosec folda. E esse cara me dá call, mano. Esse call de as e 10 aqui é bem puxado, hein, mano. Eu acho esse call meio ruim aqui pro meu chove aqui de 20 blinds, né. Eu acho que, não sei. Eu acho que a pior mão que eu chovaria talvez seria o as e 10, né. Enfim, ele deu call. A gente acaba splitando o pote aí, dividindo essa parada. Segue o jogo. Folder aqui mais algumas mãos. Vence valete 9 suited. Parceiro abre reis aqui. Eu resolvo só dar call. É uma mão que joga e desenvolve legal pós-flop. A gente acerta top pair. Ele dá check. Eu resolvi betar aqui. E ele me dá call. É uma situação bem interessante. É uma situação que provavelmente ele deve ter algum valor aqui quando ele dá esse check call. Ele resolveu não betar e jogar de check call. Pode ser que possa ser um 8, um 9, 9. Até um valete fraco também, né. Um 10, 10 talvez. O turn traz um 8 que a gente pega o flush draw. Esse 8 acaba acertando um pouco as mãos que ele joga de check call flop, né. E eu peguei esse flush draw no turn. E eu resolvi dar check aqui. Pra conseguir talvez hitar o flush. Ou tentar arrastar essa mão pro showdown baratinho. Porque eu sei que ele tem algum valor aqui nessa mão quando ele dá check call flop. E o river a gente acerta o flush, né. Ele beta aqui um valor de mais ou menos meio pote. Aqui não tem o que fazer, né. É tudo na tela. Se eu tiver full house, parabéns. E aqui não tem como ser diferente. Então eu chovei, botei tudo no pano. Ele acaba me dando curve e mostra um 8 e 2 off. Tomou, né, mano. Mereceu tomar aqui, né. E aí a gente acerta o flush e puxa um excelente pote aqui. Foldamos mais algumas mãos. Vivenciais e 6 de gente sobe. Todo mundo folda. Mão seguinte, valete 9. Eu subo novamente. Tomo um call do big blind. Check. Se é bet padrão. Ele dá call. Turn aqui, a gente pega equidade. Além de ser uma nova overcard, a gente fica duas pontas. Ele dá check. Eu já solto um bloco de concreto, né, mano. Segura essa pedrada, né, mano. E aí ele folda e traz o dinheiro. Traz o dinheiro. Foldei mais algumas mãos aqui. E vem um rei dama suited. Mãozinha bem tensa, mano. Porque o parceiro chova aqui 9 blinds, né. O big blind tem em torno de 15, pouco mais de 16 blinds. Então, eu já vou logo isolando essa mão com o rei dama suited. Ele pode estar chovando tudo aqui, né. E acabo achando o cosec aqui com o rei, rei, mano. Olha que parada, né. Tudo bem. Ele chovou 9 blinds. Pode estar chovando tudo, né. Pode estar chovando desde valete dama a izi dama, por exemplo, né. Aqui a nossa mão é a mão pior da situação, né. Infelizmente, a gente não consegue aqui puxar essa parada. Elimina o jogador. Mas a gente ainda consegue seguir vivo, bem vivo no torneio. Subi esse 8 e 9 suited aqui. Tomei um tribet do cosec. Um tribet bem puxado. 3x aqui pesada, né, mano. Eu poderia ter dado call, mas representa já boa parte do meu stack. Resolvi foldar, tranquilo. Foldei mais algumas mãos. Valete dama suited aqui passou. Foldei mais algumas. Aize 2 aqui subi. Já agora no 4-handed. Cosec me dá call. A gente acerta aqui o top pair. Lucebete padrão. E ele me dá raise. Cara, quando ele me dá raise nesse bordo, é um bordo relativamente seco. Não tem muitos draws aqui pra me dar raise. É que tem que se fazer uma análise de range também. Eu acredito que alguns Aize e X que ele possa ter, ele me tribetaria no pré-flop, né. Então, quando ele me dá esse raise, eu não coloco ele muito em Aize aqui. Porque eu acho que Aize e X vai dar mais tribet pré-flop do que call, né. Então, eu dei esse call achando que o meu Aize e 2 era bom. E a minha ideia era a seguinte. Era da... Como eu acho que ele pode estar fazendo isso, às vezes, com blefe. Era da check e deixar ele libertar e chovar o turn. Acreditando que meu Aize e 2 é bom. A ideia era essa. É da check, chove e turn. Só que aí a turn é uma carta ruim. Ele dá check, eu dou check, ele check é behind. Ele já tá meio que desligando a mão aqui. E aqui não tinha muito o que eu fazer, né. E aí, olha, ele mostra um 4 e 5. Então, a nossa leitura era perfeita. Supondo que batesse um 3 aqui no turn, eu dava check, ele bate ou chove. E a gente talvez dobraria o pote aqui. Supondo, né. Não sei. Subiu o Aize e 6 aqui. Todo mundo foldou, a gente puxa. Foldei, foldei. Ballet 8. Raise, eu dei call do big blind. Check, o board aqui é horroroso pra gente. Já dou check, chove. Check, fold. Ballet 2 aqui, eu subi do botão. Passou. Foldei aqui mais algumas mãos. Vem esse 8 e 9 aqui. Subi aqui da posição do cutoff, né. Passou mais uma vez. Aize e 7 aqui, parceiro ab. Eu vou pro tribet. Call. E a minha linha aqui no flop, com esse meu stack, né. Com 20 blinds, era de check, chove, flop. Só que eu dou check. Ele check behind, eu beto, aí ele fold. E a gente puxa. A rei 3 aqui, parceiro sobe, eu vou pro tribet, tribet light, Felipe, né. Tomo o 4bet aqui do TT, que era um jogador que era bastante agressivo, 4betava bastante. Era a dinâmica que eu tava vivendo na mesa, né. Eu acredito que ele possa tá fazendo isso light, né. E eu olhei pro meu stack. Meu stack até então era um stack relativamente saudável, com umas 20. Agora, eu tava com efetivos aqui, deixa eu ver. Eu tava com mais de 30 blinds, quase 40 blinds, né. Umas 30 e poucas blinds, 38 por aí, sei lá. E aí ele me forbeta, né. Ele me forbeta aqui. Pode ser que ele esteja imaginando que eu tô tribetando light. Eu acho que ele tá forbetando light aqui. E eu resolvo ir pro 5bet light. Eu ainda fico com umas 20 BB pra trás, caso de tudo errado, né. Então, eu fui pro 5bet light aqui, né. Caso ele me chove, eu vou foldar, claro. Mas é por acreditar que ele possa tá fazendo isso com uma mão marginal. Ele acaba indo tudo. E a gente tem que foldar, faz parte do jogo. E segue o jogo aí. E vamos que vamos. Foldei aqui mais algumas mãos. A gente ficou relativamente curto. Logo depois, subiu blind, né. A gente vai a win aqui de AI-5. Sempre valor aqui. Sempre valor não, mas a maioria deles vai ser valor. Com um cara gigantesco abrindo aqui dessa posição. Passou. Eyes-Eyes aqui a gente sobe. Todo mundo folda. Incrível. Eyes-Hey. Ganhei um walk. Incrível, mano. Duas mãos aqui lamentáveis que a gente poderia ficar gigante no torneio. Mas que não tiveram ação. Foldei mais algumas mãos. Rei-9 suited aqui. Estourei. Com 13 blinds. Não passou. Aliás, passou. E aqui vem a nossa mão derradeira. Que o parceiro, o Cosec, abre do TG. Eu e o Spanko tudo. Ele instacall de Eyes-9. A gente quase dama. Bem, e o grande Ronaldo acaba nos tirando do torneio. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, a gente caiu na quarta colocação. Mas acho que foi um torneio interessante. Teve vários moves aí interessantes na mesa final, dentre outros. Espero que os senhores tenham gostado. E é isso aí. Valeu, Deus! Bom final de semana a todos, pessoal. E... Geli! E aí... E aí... O que é isso?